Olá a todos, hoje quero-vos mostrar como é que alteram a forma como as ondas são apresentadas no Reaper e vamos falar sobre as propriedades de cada item, ok? Bora lá! Ok, como podem ver, eu já importei para dentro da sessão 3 áudios, não é? E para fazermos isto, basta irmos a View e temos aqui o Media Explorer, ok? No meu caso, e provavelmente será o atalho por defeito, Ctrl-Alt-X, abrem um Media Explorer para explorarem sons que tenham no computador e daqui podem ouvir, não é? Tem um volume de audição, podem portá-los para dentro da sessão e podem mudar aqui vários parâmetros, sendo que um deles é o Tempo Match Off ou On. O que é que isto vai fazer? O Tempo Match vai, dependendo do BPM que têm na sessão, ele vai tentar ou esticar ou diminuir a onda para que faça, para que quando importam, consigam ter este loop ou este sample no tempo da música. Neste caso são One Shots aqui e este aqui é que é o maior, eu fiz Tempo Match Off, ok? Quando fazem Tempo Match On, conseguem ver aqui Rate, ou seja, o rácio com que a onda está esticada ou não. Por defeito, se ela estiver a 1, não vai aparecer porque 1 está em Off, ok? Se estiver On, vamos fazer aqui e vamos importar, ele automaticamente dá-vos um rácio calculado internamente, Off agora para dizer-nos a diferença, ok? Portanto, este estava On e este estava Off, ok? Seguir, vou apagar aqui, pronto. É assim que se importam as tracks para o Reaper. Agora, em relação ao modo de visibilização, ok? O que é que estamos a falar? Se viermos a Options, Peak Display, ok? O Peak Display vai-vos mostrar estas ondas, ok? É uma representação gráfica do som dentro do vosso programa. Por defeito, todas as DOS mostram em Peak, algumas terão essa opção de mostrar noutros formatos. O Reaper permite vir a Options, Display e podem escolher aqui vários modos. Normal, Spectral, Spectrograma, ok? Ou uma combinação entre Spectrograma e Peak. Vamos ver. Se carregarmos aqui nesta boxinha, vai-vos aparecer os Settings Globais, ok? Vai-vos alterar a forma como o Display é feito para todas as tracks. E isto pode ser feito por track, ok? Podemos ter esta track em Peak, esta em Spectrograma e esta em Spectral, por exemplo. Mas para o efeito deste vídeo, vamos alterar todas. Se viermos aqui, Peak é normal, estávamos, Spectral, ok? Modo Spectral, já explico o que é. E Spectrograma, está bom? Depois temos Spectrograma e Peak. Tem uma combinação dos dois. Não há uma duplicação, é simplesmente uma representação gráfica em dois formatos diferentes, ok? Vamos aqui ao Spectral View. O que é que é o Spectral View? Como podem ver, e aqui neste áudio que eu importei. É uma voz que está em estéreo. Já vos explico porquê. Que na realidade não está em estéreo, mas foi exportada em estéreo. Temos o efeito, o reverb, não é? Portanto, o reverb está em estéreo, foi exportado talvez de um buzz estéreo desta voz. Como podem ver aqui, temos uma gama de frequências, várias zonas em que podemos visualizar na onda a que zona de frequências é que representa, ok? Portanto, se nós mudarmos a opacidade, vai-vos tirar, isto vai ficar perfeitamente normal, podemos alterar aqui. Temos outras opções para mudar a escala e para fazer rectificação aos piques. Nunca usei, por isso não lhe vejo grande uso. Mas desta forma conseguem saber, por exemplo, aqui na zona mais verde, vamos ter uma acentuação, ou seja, mais amplitude, porque provavelmente deve ser uma vogal. Ok, sentiram que a voz abriu naquela zona, portanto... Isto dá jeito para quê? Imaginem que temos aqui uma linha de baixo, por exemplo, que é o exemplo mais simples. O baixo tem várias notas que está a tocar e há uma das notas que provavelmente não está certa. Se vocês estiverem em empeak, vocês têm uma representação de amplitude do áudio, não é? Mas se estivermos em espectral, para além da amplitude, temos zonas de frequências. E através das frequências conseguimos detectar quais as notas que possam estar bem ou mal. Por exemplo, numa voz, num baixo, em fontes monofónicas, provavelmente vai dar mais jeito. Avançando para o espectrograma, a forma espectral do Reaper, e digo-vos já que não é a mais encantadora. Têm outros programas que provavelmente, de certeza, que trabalham melhor em modo espectral, mas o modo espectral é mais para análises mais profundas de detecção de ruídos. Mas se quiserem iluminar numa captação, onde está uma entrevista, uns pássaros que estão lá atrás, os pássaros com certeza vão estar numa zona de frequências mais acima e neste modo de espectrograma vai ser detectado mais facilmente, porque visualmente conseguem descobrir, ok? Vamos da zona mais grave, aqui, até à zona mais aguda, para cima. Portanto, conseguimos aqui já perceber que a voz, como é só uma, tem aqui e alguns harmónicos a acontecer, não é? Se viermos aqui, este pontinho, provavelmente há de ser uma respiração ou um final de qualquer coisa, mas reparem aqui nesta zona. Ouviram? Tem ali um de voz. Pronto. Desta forma conseguem detectar logo que havia ali qualquer coisa. É fácil para resolver alguns problemas. Já sabem, Options, Peak Display, Peak, Espectral, Espectrograma, ok? Ou abrir esta janelinha e vai-vos abrir aqui e podem alterar aqui para todos. Digo já que se tiver uma sessão muito grande e tudo em espectrograma, vai ter um consumo um bocadinho mais forte por parte do Liberty. Nada de exagerado, mas vai ter um bocadinho mais de consumo de processador, porque a análise é diferente, ok? Vamos voltar então a PIX e agora vamos falar sobre as propriedades do item. Desculpem lá o vídeo ser um bocadinho maior hoje, mas queria falar destes dois temas, acho que é importante. Quando têm os áudios na vossa sessão, vocês podem dar dois cliques em cima e vai-vos abrir uma nova caixa, uma nova janela, onde tem várias opções que podem alterar. Hoje queria-vos falar da parte mais básica desta janela. Por exemplo, aqui temos uma fonte estéreo, não é? E muitas vezes recebemos pistas estéreo e queremos converter para mono e aquilo dá uma confusão fácil aqui. Channel Mode, normal, vamos Monomix. Pronto, Apply, Time Mono. Se eu tiver várias, eu posso fazer isto a várias, ok? De uma só vez. Reverse estéreo, ele vai trocar o canal esquerdo e o direito, não é um inverse, é reverse só do estéreo. Para over edge, por exemplo, se foram gravados, trocados ou algo do género. Temos o mono só o canal esquerdo, o mono só o canal direito e outras várias opções de mono e estéreo dos canais internos. Temos aqui, ora reparem, se eu alterar a zona onde isto está na minha timeline, isto é o que se chama de timeline, esta zona toda aqui, o tempo, a linha de tempo, não é? Conseguem ver lá em cima que foi alterado o sítio onde é que isto vai. Há uma função aqui que podem fazer que é mute, direto, ok? Se não tiver uma tecla de detalhes, sabem que se pode fazer aqui, não é usual usar o mute aqui, mas lock, faz lock a este áudio. Este aqui consigo mexer, mas este está fechado, ou seja, tem um cadeado. Temos o volume, podemos baixar automaticamente aqui, fazer normalize, temos o stake envelopes, o que são os stake envelopes? Eu prefiro, se calhar, fazer aqui deste lado. Temos aqui, por exemplo, automatização de volume, aparece uma linha automaticamente. Portanto, aqui eu tenho automatização de volume para este item, ok? Imagina que eu duplico este item várias vezes. Ele duplicou-me com aquilo, mas se eu mudar cada um, são exatamente o mesmo sample, mas em vez de vir à automatização do canal, posso fazer por itens. Várias coisas podem ser automatizadas por itens e vamos ver mais tarde, ok? Pronto, por hoje. É tudo, ficamos com um vídeo um bocadinho mais longo. Não se esqueçam de subscrever, ativar as notificações, para quando saem vídeos novos, fazer like nos vídeos e partilhem, pessoal. Obrigado.